Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vai, vai. Questão número 14 da prova de EPICAR 2014. É uma questão meramente de conhecimentos gramaticais e também de reescritura, ou seja, é a segunda questão, numa prova de 16 questões, que versa sobre o mesmo assunto. Olha lá. Nas alternativas abaixo, trechos do texto 3 foram reescritos. Analise-os e assinale a alternativa cuja reescrita fere o padrão culto da língua. Opa, aí não tem o tal do eu, ele não fala que tem que manter o sentido original. Ele apenas fala aqui que fere o padrão culto da língua. Então nós vamos fazer a análise, eu coloquei no quadrinho, naquele nosso quadrinho didático para melhorar. Na letra A ele fala assim, a moradia e o local de trabalho se confundiam. Como é que ele faz a reescritura? A moradia e o local de trabalho confundiam-se. Ele apenas trocou... Deixa eu colocar aqui o meu... Minha caneta. Ele apenas trocou o pronome oblíquo átono de lugar. Na escritura original o pronome está em próclise. Na reescritura o pronome está em ênclise. Como não há aqui na frente do pronome nenhuma palavra que atraia o pronome, eu posso tanto usar a próclise como a ênclise. O brasileiro prefere a próclise, né? E o português já prefere a ênclise. Mas não há nenhuma exigência nem de próclise nem de ênclise. Então, sem ferir a norma gramatical você pode trocar. A letra A está, portanto, correta. Na letra B, que é o nosso gabarito, ele diz a casa que servia de base. Que servia de base, que é esta oração aqui, é uma oração adjetiva. O que eu faço? Eu trago a oração adjetiva aqui para baixo e vejo qual é a palavra referência do que. Qual é o antecedente do que? A casa. Então, o que eu fiz? Eu substituí o que pelo seu referente. A casa. A casa servia de base. Portanto, a casa é o sujeito da oração. Então, o que funciona como sujeito da oração adjetiva. Ora, ele substitui o que por onde. Onde não pode funcionar como sujeito. O pronome relativo onde só pode funcionar como adjunto adverbial de lugar. Portanto, olha aí, olha o erro, viu? Que é um pronome relativo em função de sujeito. E onde é um pronome relativo em função de adjunto adverbial. Isso já demonstra que ele não pode fazer essa reescritura porque ela foge ao padrão culto da língua. Na letra C, ele troca. Servia de base para a oficina de Mário e servia de base à oficina. Então, ele troca a preposição para pela preposição a e craseia porque servir a e a oficina. Então, eu tenho aqui uma preposição somada a um artigo feminino. Essa soma vai ocasionar a crase. Então, servir para ou servir a são preposições passíveis do próprio verbo servir. Então, são prescritos pela norma correta a letra C. Na letra D, nós temos eram forçadas a preparar as refeições e a limpar a cozinha. E a reescritura, eram forçadas a prepararem as refeições e a limparem a cozinha. Isso aqui é um tempo infinitivo, uma forma nominal do verbo infinitivo, mas é o infinitivo flexionado. Como o sujeito são as mulheres, elas eram forçadas, eu posso não usar o infinitivo flexionado ou flexionar. Tanto faz. Então, o infinitivo pessoal pode ser flexionado ou não numa locução verbal quando o sujeito da oração é plural. Então, o sujeito da oração aqui é plural. Nós temos aqui forçadas a preparar. Isso é uma locução verbal. E dentro da locução verbal, eu tenho a possibilidade de flexionar ou não o infinitivo pessoal. Portanto, correta a letra D, gabarito a letra B. Vamos agora para a questão número 15. Vem comigo. Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, já me segura os meus comandos.